Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar da automação próxima. Mais uma vez, eu peço desculpa pra vocês aqui, nós estamos gravando aqui numa situação totalmente diferente, né? Nós não estamos no nosso estúdio e tal, então é bem mais complicado. Apenas com um monitor, né? Estamos apenas no notebook, mas mesmo assim não deixamos de fazer conteúdo pra vocês. Então eu peço a vocês que já sapeca o dedo no like aí por conta disso, que hoje nós vamos falar de muita coisa interessante. Eu vou apresentar pra vocês outros estudos que nós estamos fazendo com relação à automação do Profit, né? E lembrando que tá lá já a nossa automação pra você poder fazer download, tá bom? Nós vamos falar um pouco dela também e falar das mudanças que tem dela pra essa aqui, aonde nós vamos chegar e blá 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 blá. Beleza, galera? Então, vamos pra cima aqui. Eu puxei um replay aqui em um minuto. Vou colocar esse replay pra rodar. Eu vou colocar ele aqui na velocidade máxima. E o que que eu quero mostrar pra vocês? Eu vou colocar aqui em executar. E o que que eu quero mostrar pra vocês aqui? Eu vou sair aqui da nossa tela pra vocês prestarem atenção só no que que tá passando aqui no robô pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vocês podem perceber que já deu ali um sinalzinho vermelho, tá? E, diferentemente da proposta que vocês estão aí, que vocês baixaram lá no nosso site, estratégias.gogealtrader.com.br Essa estratégia aqui eu me baseei um pouco na distribuição com relação a alvos, com relação a stops, na nossa estratégia do megapontos, tá? Não é a estratégia do megapontos propriamente dita funcionando aqui. Claro que não. Mas, a gente, pelo menos, a parte de alvo, né? Os starts de uma entrada, a saída e tal, a gente se baseou lá no megapontos pra poder desenvolver esse algoritmo aqui de entrada. E a gente tá pegando, né? Como eu disse pra vocês, é tudo uma evolução. E nós estamos trabalhando nessa evolução aqui, dia a dia, dia a dia, conforme as atualizações que o sistema vem sofrendo. Acabou de ter uma atualização aqui, eu tô aqui seguindo o beta, né? Eu tô aqui no meu modo beta do Profit, pra poder fazer esse teste e mostrar pra vocês. Ó, uma das diferenças é essa aqui que vocês acabam de ver, ó. Ele acaba de dar um sinal aqui, e vocês perceberam que nesse candle ele colocou na máxima dele uma ordem de compra. Ó, acontece aqui de novo, ó. Na mínima do candle, que no caso da compra, é na máxima, né? No caso de venda, é na mínima. Então, ele fica colocando mini, máxima, por quê? Porque ele tá achando pontos interessantes para uma compra ou para uma venda. Então, ele faz isso. Só que é sempre no segundo candle que ele coloca. E aí, se esse segundo candle não atingir, não romper, nem a máxima, nem a mínima, ele simplesmente retira essa ordem, tá? Então, vocês percebem que esse aqui, ó, como ele foi, como se fosse um inside bar aqui, repara com essa aqui, ele simplesmente não coloca a ordem pra ele, né? Ele tem que estar ali mostrando uma certa força pra que ele coloque. Igual esse aqui, ó, demonstrou. E aí, se esse aqui romper a sua máxima, aí sim ele compra. Aqui ele fez a mesma coisa, se romper a mínima, ele compra. Ele rompeu e não deu sequência. Muito rápido ele colocou ali, deu um loss de 6 reais, tá? Se a coisa der condições, ele vai colocar o stop mais longo, tá? Porque ele vai acreditar mais, ó, aqui pegou. Ó, tem um stopzinho, de novo ele tomou loss, tá? De novo ele tomou loss, agora não. Agora ele já coloca um stop mais longo, e aí ele pegou essa entrada e vai embora junto com ela. Aqui, agora, o que o nosso sistema faz? Ele começa a calcular, né, risco e ganho, e começa a subir junto com a estratégia. A estratégia tá em gain, e ele começa aí, ó, agora nesse ponto ele tá zerado. Se ele voltar ali, ele não ganha e nem perde. Ó, a partir de agora ele começa a ficar em gain, e vai puxando esse trailing stop conforme a estratégia vai evoluindo. Uma vantagem que ele tem é que se ele percebe que pode haver um retorno, ele puxa ainda mais esse trailing stop pra tentar tirar o máximo dessa operação, tá? Então, ó, você vê que ele puxou lá, agora essa operação tá em R$36,00. Só por ele ter dado ali uma vaciladinha ali, ficado vermelho, ele já chegou com ela mais perto, né? Ó, então ele vai subindo, como vocês podem ver, e vai fazendo essa operação. Agora tem um sinal de venda, ele vai pegar, pegou, e saiu nessa operação com R$46,00, tá? Então, é dessa forma que ele tá trabalhando, a gente planejou muito, muito, tá muito estruturado, e muito, como se diz, autônomo, né, todo esse sistema, e foi muito pensado, baseando, né, em risco, ganho, pra que ele tenha aí um melhor posicionamento aí nos seus, nas suas entradas e nas suas saídas, tá? Então, é lógico, nós ainda estamos em fase experimental, não pode falar se é bom, se é ruim, eu tô testando passo a passo. Ó, de novo, ele coloca nesse aqui, ele já colocou, ele viu que já houve um rompimento, mas aí voltou, né, dentro daquele risco e ganho lá, e tomou um loss, né, e tomou loss. O loss faz parte, galera, não tem como a gente evitar, né, e ele vai fazendo isso aí, o importante é o que ele sai no final de cada dia, né? Então, ele tá agora com 19 de lucro, já teve muito melhor, mas vamos lá ver o que ele vai fazer. Uma outra coisa interessante também, é lógico, eu não coloquei aqui, mas é você planejar o que você quer, o seu risco ganho, né, quanto você aceita ali de loss máximo, quanto que é a sua meta, é muito importante colocar isso pra que, dependendo, você tá lá ganhando, 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 ele encontre um ponto difícil, ó, a mesma coisa, entrou, colocou o seu risco, né, e tá na operação, vai diminuindo um risco, tomou outro loss pequenininho. E assim ele vai andando, ó, pegou nova entrada, agora ele já fez ali uma entrada interessante, já foi lá a 60 e tantos reais, vamos ver aí como é que ele vai pujando, já puxou o stop pra zero. Então, ó, nessas condições aí, ó, se você tivesse colocado, digamos, uma meta ali de 100 reais, por exemplo, uma meta ali de 500 pontos, é, as chances de você pegar, às vezes, numa boa entrada dessa, fica muito mais nítida, né, ó. Ele chegou a bater lá 60 e tantos e ficou no final com 32. Vamos ver se ele pega a outra agora. O mercado violinando muito, isso também dificulta bastante, dependendo do dia. Eu escolhi realmente a D desse dia aí, pra gente poder realmente colocar em prova, né, isso aí. Ó, de novo, ele lança a ordem, não pegou a ordem, ele cancela. Mas tá muito inteligente o sistema, sabe, e era essa inteligência que eu queria apresentar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então, ó, por enquanto lá, 32 reais. A gente ainda vai ajustar, tá, gente? Vai ajustar e vai ajustar muito isso aqui. Isso aqui ainda é o primeiro esboço de tudo que nós estamos estudando e fazendo. Nós já entregamos pra você aí um que já funciona, tá? E baseando nele, a gente vai trazendo isso aqui. Pra falar a verdade pra vocês, eu posso pegar o cálculo que tá sendo feito no que eu entreguei pra vocês, colocar esse cálculo aqui, tá, nesse outro, e ir colocando esse tipo de saída nele, né? Essa inteligência que eu coloquei aqui, que vai puxando e fazendo um training stop automático. E além de ter um training stop, vai calculando esse risco e baixando o risco conforme vai tendo um avanço, né? Dentro daquela operação. Então, isso é uma coisa muito interessante. Olha, se você tivesse colocado 100 reais de meta, ele já teria batido, tá vendo? Já teria batido 100 reais de meta, 500 pontos. É uma meta que muita gente busca aí com o contrato. Já tá superando isso aí, já chegou a bater 120. Então, vamos lá, deixa ele andar mais um pouquinho. Eu coloquei ele pra desligar a um meio-dia. São agora 10 horas e 17 minutos aqui no replay. Ele continua em gain e continua fazendo o training stop dele, né? Diminuindo o risco a cada candle. Ó, pegou, fechou a operação em 109 reais. E é isso, galera. Não vamos ficar aqui mostrando horas e horas desse, né? Tô aqui de volta, desse replay pra não ficar uma coisa enjoativa. Mas o que eu queria apresentar pra vocês do que é possível se fazer dentro da automação. E vocês viram que é possível fazer ainda muita coisa. E que nós estamos estudando cada ponto desses aqui e vamos colocar. Uma coisa que eu queria deixar de recado pra vocês. Que muitos desses assuntos nós vamos falar na nossa imersão que vai acontecer lá aqui, né? Em Balneário Camboriú, tá? Então, fiquem aí atentos. Ainda dá tempo ainda de se inscrever. Faltam poucas vagas, ainda dá tempo. Então, se você estiver interessado, o link tá aqui na descrição. Então, atenção você que é de Santa Catarina. Tá lá dando uma passada lá. Dá uma ida lá que você não vai perder tempo. Você vai ganhar muito conhecimento. Tem muita coisa bacana que nós vamos passar lá. Inclusive, falar também um pouco de automação. Deixar alguns códigos fonte de entrada, assim. Pra que a pessoa possa, ela mesmo, programar outras coisas. Então, muitas coisas vão ser faladas lá. Tá bom, galera? Então, um grande abraço pra vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, sapeca aí o dedo do like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho